E aí, aqui o Guilherme, e vamos continuar com o Factorio. Tá, recém tocou o alarme ali em cima. Tô gripado. Vou acabar morrendo no meio do vídeo. Isso aqui não vai ser no jogo. Tá. Os dois estão tudo ok, mas os muros estão com uma pouca dignificação. E aí, vamos voltar à pele. Ah, que bosta. Tá, a gente tem que gastar um pouco de óleo pesado e óleo leve. Ou a gente simplesmente pode colocar mais tanques. Porque ó, os tanques aqui já estão totalmente cheios. E a refinaria não faz, não vai refinar mais, enquanto estiver cheio. Eu não tenho problema dela mandada ainda. Então vamos pegar aqui. Pronto. Assim é melhor. Assim já volta a produzir. Tá. No último episódio a gente tentou automatizar a pre-redução do Kit Científico 3. Não deu certo. Então vamos ver. A gente vai precisar colocar nele bateria, circuito avançado, inserção inteligente e placa de aço. É. Tá. Vou pegar então um desses. Não. Esse é um normal. Produzo o rápido, o rápido vem pra cá. Esse aqui já pega o rápido. E tem que pegar junto o circuito. O circuito tá aqui. Então. Mais um pra frente. Ah não, já tem um ali então. Só até aqui. Não, esse aqui é um normal. E esse... Já vamos colocar ali. Tá. Já pode produzir. E vai produzir isso. Esse aqui. Já vai ter o circuito inteligente. Não. Inserção inteligente. Mas vamos dar mais um espaço. Senão não tem como fazer aqui as coisas. Muito perto. Tá. Vamos ter que puxar. Então o circuito avançado. Que tá vindo daqui. Vamos então fazendo já. Um pouco disso. Vamos colocar ali em cima os muros. Aqui. Aqui. Puxar. Um carro separador de metade vai pra cima. Vou colocar isso aqui. Tá. E vamos precisar também. Bateria. E placa de aço. Bateria. Vamos ter que puxar daqui. E placa de aço também. Então os dois já podem ir na mesma linha. Então vamos já. Tirando isso aqui. Tá. Vamos colocar. Vamos colocar. Mais um pra trás. Esse também vai por baixo. Tá. Tinha atacado de novo. Puta que pariu. Tem que fazer mais. Um. Dois. Três. Aqui. Hum. Tem que colocar mais. Três. Aqui. Colocar aqui. Então. Esse aqui sai. Direto. Essa bagaça. Isso aqui também. E esse. Esse vai subir direto pra cima. E aqui. Vai. Vem esse. Mas ele usa. Quatro. Engarde. Aqui. Já tem. Então. Tá. Esses dois já tá. E. Aqui. Vai ter que passar. Fazer mais. E. Temos que colocar esses dois na mesma coisa. Então. Vamos colocar. Tem que fazer mais um separador. Passo. Vem pra cá. E. Esse vai aqui. Esses dois. Lá. Esses dois. É. Já tá certo. Aqui. Metália vai ter que. Fazer isso. Vai ter que vir aqui. Não. Esse aqui. E. Na ETHORN. Por baixo. Fazer mais 3 para que ele possa passar, não, oba, vamos ver se vai funcionar Oba, tá fazendo, oba, ó, funcionou E esse aqui é leto para cá Mais uma E pronto, aqui a linha já pode continuar por o lado Estão produzindo, mas bem lento, então vamos colocar mais Um desse E um desse De novo esteira, puta que pariu Colocar um aqui, um aqui E tá indo certo Aqui agora a gente vai poder começar a fazer pesquisa nível maior Que vai ajudar bastante Tá, vamos colocar mais geradores Ou se ele começa a fazer o solar Usar isso, falta fera para variar Pô, eu quero ver faltar fera Oba E agora a gente já pode fazer uma pesquisa nível maior Essa libera máquina de montagem de trás, que vai ajudar bastante Essa aqui é armadura de combate motorizada Vai ajudar também bastante Uma custa pra cacete E automobilista de onde precisa Vai levar para tanque, o que vai ser muito bom Eu acho que pegar talvez acumulador de energia no momento não é bom Mas depois ele vai usar isso Deixa eu ver Módulo de produtividade Eficiência Velocidade Velocidade 40% Nossa Vou colocar Acho que vou fazer então Isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Que elas são 20 A pessoa quer uns 10 minutos Cobras Cobras Não está consumindo muito Mentira É, estamos sim Isso aqui está consumindo igual um retardado mental Tá, vamos aumentar então a produção de cobras Aqui em cima Puta merda Então Pera aí, já vou cortar Voltei Vamos colocar aqui para produzir um pouco mais Aqui e aqui E vamos ter que aumentar já a produção de energia aqui, tá? Foda É Aqui em cima, como assim? Ah, bom Toma esteira Pronto Ah, também? Olha Isso aqui está com 100% Isso aqui não Vou esquentar isso aqui Hum, esse aqui está consumindo mais Tá Fazer mais umas caldeiras Fazer mais umas caldeiras Agora Agora estamos com um puta déficit de energia Vamos colocar essa Aqui em cima Aqui Aqui Esse melhora talvez um pouco E vamos colocar mais caldeiras Mas já tinha 4 Mas já tinha 4 Caralho Caralho Aqui Aqui Pronto Tá melhor Vamos colocar acho que mais geradores Aqui mais dois Um Um Aqui Um Coloca mais um Poster Aqui Um Melhor Acho que mais uma ainda pode Ficar bem aqui Não estão todos ligados ainda Que é bom Deixa eu ver Tem um período Agora Melhor Não está no limite E Deixa eu ver aqui Tá bem Tá carvão A gente tem que pegar a cacete Vai ficar um bom tempo Só usando essa Parte aqui Cobra Não podemos falar a mesma coisa Que tá um Tá acabando E ferro não tem muito Dá pra aguentar acho que mais uns 5 episódios Com isso aqui Isso aqui acho que uns 4 Daí vai foda em geral E tem mais uma pequena reserva Aqui também Tá Que minério Vai fazendo mais Que eu vou fazer mais Como é que estamos aqui 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 ainda está em 100% Que é bom Hum Deixa eu ver o mapa O mapa já foi ao mapa Já está explorado bastante Então vamos tirando essa porra. Criar o inventário. Aqui lá tem uma certa área que vai pegar. Cima disso aqui não vai pegar o alcance. Então não sabemos o que tem aqui adiando. Temos que ir até ali. E com isso já não sei como é que vamos fazer aqui. Tem muito inimigo e temos que defender a base. Também não podemos sair a cada pouco. Tá. O policial está se espalhando aqui. Aqui. Tem que colocar logo uma defesa. Se eu bobear vou pegar um pouco de minério junto. E fechar tudo isso. Senão vai foder geral. Já está atacando lá em cima de novo. Eu acho que vou terminar o episódio por aqui. Valeu. Se inscreva no canal. Qualquer dúvida comenta aí. E valeu. Tchau. Tchau.